Chandocas aqui, briga de irmão, que já se viu, velho. Tão ruim, né? Briga de irmãos, mas são coisas, né, de família que acontecem. Mas confesso que eu tô sem entender, porque esse moleque aí teve do lado do irmão, lá com aquele acidente que ele sofreu, né, o Rodrigo Mussi. Exato, gente. A gente vai falar do ex-BBB Rodrigo Mussi e do irmão dele, o Diogo Mussi. Tudo começou, Chandocca, quando o Diogo, né, irmão do Rodrigo, abriu uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram e ele foi questionado por que que ele e o Rodrigo Mussi não se seguem mais nas redes sociais. Mas não se seguem? Não se seguem. A galera foi xeretar e verificou isso, né? Aí ele foi questionado sobre isso e tal. Gente, rapidinho, sabe? Rodrigo Mussi, que participou do Big Brother Brasil, sofreu aquele acidente, né, ficou um tempão no hospital, inclusive o irmão ficou lá cuidando dele, lembram disso? Isso, exatamente. É o que tá pegando, né? Parece que o Rodrigo Mussi, ele foi realmente grato a tudo isso, porém, parece que ele começou a expor, assim, postar fotos às pessoas que ele teve conhecimento depois, né, do Big Brother. E o irmão dele... Ele saiu do anonimato, né, de Madeira? É, saiu. O irmão dele, o Diogo, foi quem ficou lá cuidando, igual você falou. A filha dele, né, tava pra nascer, ele tava lá esperando, enquanto ele tava com o Rodrigo, ele ficou entre lá e cá. Ele realmente, né, cuidou do Rodrigo Mussi e tudo mais. Aí o que acontece, parece que o Diogo percebeu que não tava tendo um reconhecimento do irmão, né, como irmão, como família. Pra quem não sabe, o Rodrigo Mussi e o Diogo também não conversam com a mãe também. Eita! Tem todo, né, esses daí, eles preferiram deixar esse caso pra lá. Aí o Rodrigo se pronunciou falando assim, gente, que essas coisas de família se resolvem em família, não precisa ficar expondo nas redes sociais. Mas está lá, né, meu querido? Mas não é que ele expôs, não é que ele expôs, a galera começa a perceber, né, Xandoca, que não tem aquele contato, que não posta nada, que não fala nada. Então a galera começa a perceber aí que realmente tá gerando alguma coisa aí, né, que não tá bem legal. Vou até colocar os prints pra quem tá acompanhando aí nas redes sociais e tudo mais, pra galera saber como que foi, ó. Você acha que falta reconhecimento do Rodrigo pra com você? Perguntou uma seguidora do Diogo, né, pro Diogo. Aí ele falou assim, prefiro não comentar essas coisas pra que não haja mais interpretações ou especulações. É coisa muito pessoal mesmo, né? É, então ele falou assim também que ele não quer entrar no mérito de eles não se seguirem mais. Mas é isso, ele tá bloqueado de lá e eu tô bloqueado de cá. E a vida que segue, não vou mais responder esse tipo de pergunta aqui no meu Instagram. Aí, Xandoca, eu fui verificando, né, mais a fundo aqui a notícia, e parece que o desejo do Diogo, o irmão do Rodrigo Mussi, também era entrar nessa pegada das redes sociais. Ele também queria ser um influencer, porque como ele cuidou do irmão e foi muito bem aceito, ele tá com mais de 170 mil seguidores hoje em dia no Instagram. Com essa repercussão toda, todo mundo viu o jeito que ele tratava o irmão, ele falou, ah, por que também eu não posso entrar nessa? E pra quem não sabe, o Rodrigo Mussi hoje, ele tá ficando na casa da Viih Tube. Ah, ainda continua lá? Continua lá na casa da Viih Tube. Ele que contou que a Viih Tube também não vai pra farofa da GK, viu? Não vai? Não vai, porque ela tá namorando o Eliezer. Ah, vai junto, é. Não dá pra levar o namorado? Não, não dá certo. A Jojo Toddyn falou que gente casada, na namorada, é melhor não ir nesses lugares que depois volta o solteiro. E o Rodrigo Mussi tá sendo agenciado pela mesma agência da Viih Tube. Então, o Rodrigo também tá numa pegada diferente, né, do irmão, no caso. Mas eu acho que se realmente houve, assim, não reconhecimento da parte do irmão, eu acho, né, muito respeito. Mas a gente vai esperar aí se o Rodrigo vai se pronunciar mais alguma vez e tudo mais. Então, pra que ele se resolva, né, cara? Afinal, é sangue, velho. São irmãos, né? Já não tem a mãe ali pra, né, ficar juntos. Já não conversam com a mãe agora, por bom. E o pai faleceu quando ele era mais novo. Então, é complicado. Tomara que se resolvam. Resolvam. Tomara que se resolvam. Não tem que ficar brigando, não. Não. É isso. Sucesso pros dois, né? Sucesso, com certeza. Bom.